Augusto, estresse da minha barulheta hoje. Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem, aqui tá tudo azul. Eu, Jorge Volpão, aqui na Jamurbikes, olha só, olha só, tá tudo azul aqui. E tá azul também essa Groovy Hype 70. Você já conhece essa bike? Se não conhece, eu vou mostrar pra você agora. Essa bike aqui é uma bike que eu vou recomendar pra você que tá pensando, que tá afim realmente de começar no mountain bike com material de qualidade, com material de primeira. Quadrinho alumínio, suspensão dianteira, freios a disco de acionamento mecânico, marca Shimano, tá? Shimano de primeira qualidade. Esse freio aqui freia mesmo. Essa bike tá com 24 velocidades, conta com câmbio traseiro Shimano Autos, o cassetezinho ali, ó, ele sobe até 34 dentes, ou seja, dá pra você subir aquela pirambeira sem fazer assim tanta força. A pedivela também Shimano, câmbio dianteiro Shimano, os trocadores também Shimano. E você sabe, você que acompanha, Shimano é qualidade. Essa bike aqui conta com toda a categoria groove. Tem um desenho excelente, de acordo com a mais moderna tecnologia, os mais modernos designs, né? Suspensão Santur M3030, enfim, material muito bacana, muito legal. A bike tá bem interessante. E você encontra aqui, onde tá tudo azul sempre, na Jamur Bikes. Se você sabe, nós estamos na rua Fernandes de Barros, 1559, bairro Ugolang, Curitiba, Paraná. O nosso telefone na loja aqui é o 3264-5835. Mas se você, em qualquer canto do Brasil, tá interessado nessa bike, você pode ligar no 41-3362-4615 e falar comigo. Nessa bike aqui, olha, posso fazer condições super especiais de parcelamento, de frete, mas pra isso você precisa ligar, falar comigo, mandar um e-mail, nos chamar pelas redes sociais. Falando em redes sociais, você sabe, eu vou pedir o teu joinha aí no vídeo, eu vou pedir que você se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Se você tá assistindo pelo Facebook, é porque você já tá acompanhando a nossa página faz algum tempo. E eu quero saber a sua opinião. Quer ver algum modelo de bicicleta? Quer que a gente fale sobre alguma coisa? Cara, nós estamos sempre abertos aqui pra lhe atender, tá bom? Fica aquele abraço, desejando uma ótima semana, vamos pedalar e vambora, vambora.